No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui com a gente, o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Neri. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos da rede de emissoras. Na pauta do programa de hoje, os resultados e as perspectivas da economia brasileira e também os objetivos de desenvolvimento do milênio alcançados pelo Brasil. O ministro Marcelo Neri começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, quem já está na linha é Leonor Moraes, da Rádio Globo, aqui de Brasília. Olá, Leonor. Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Tudo de bom para vocês. Eu começaria perguntando para o ministro. Dentro das metas alcançadas pelo Brasil, está aí a redução da pobreza extrema. Tanto que entre 2003 e 2012, o relatório aponta que a renda real dos 10% mais pobres cresceu 106%. E em 10 anos, ministro, a pobreza do Brasil teve uma queda de 69%. Nesse sentido, a gente entende que quanto mais renda, melhor a qualidade de vida. Eu gostaria de tirar uma dúvida, inclusive, dos nossos ouvintes. Como explicar, então, a grande quantidade de pessoas vivendo hoje nas ruas, tanto nas capitais quanto nas cidades interioranas, além da crescente violência no país? Ainda é um desafio grande, ministro, dentro dessas metas alcançadas? Obrigado, Leonor. Quer dizer, na verdade, o que os estudos mostram é que não existe uma relação tão direta entre violência e pobreza, ao contrário do senso comum. Desigualdade tem alguma relação. Mas, por exemplo, os indicadores de violência, de fato, nos últimos 15 anos, pioraram no Nordeste, a despeito de um grande crescimento de renda. Mas a população nas ruas, a população de rua, na verdade, está caindo. E o governo federal tem um programa muito importante de busca ativa no âmbito do Bolsa Família para localizar essas pessoas e conferir a elas os direitos que elas têm, que elas têm direito a partir do Estado brasileiro. Leonor Moraes, da Rádio Globo de Brasília, você tem outra pergunta? Tenho, sim, Kátia. Em relação à questão do saneamento básico, também uma meta foi vencida, mas em relação às regiões mais carentes, o que vai ser feito aí a partir de agora? Quer dizer, eu confesso até que essa meta de saneamento, de esgoto, de acesso a esgoto, me surpreendeu, o fato de que o Brasil acabou de vencer essa meta, o último relatório tira a foto do Photoshop, o chart do cumprimento dessa meta, caiu a metade, assim como a meta de acesso à água, eu confesso que eu fiquei surpreendido, é um indicador dos mais difíceis de serem vencidos no Brasil, porque, vamos dizer, a água que entra na casa das pessoas é percebida com clareza, enquanto a água que sai da casa das pessoas, o esgoto, ela é menos percebida dessa forma, é um problema dos outros. E, na verdade, o que nós temos estudado na SAI são possibilidades de conectar o Cadastro Único, o Bolsa Família, a formas de provisão de saneamento. Quer dizer, tem um desafio das empresas que quererem estar conectadas, que quererem fazer a conexão e trabalhar com essas contas de pessoas pobres, que normalmente as pessoas, elas estão dispostas a pagar uma conta de água, mas uma conta de água e esgoto, e principalmente esgoto tratado, que é absolutamente fundamental, ela ainda não é uma agenda internalizada pela população. Eu vejo grandes avanços nessa consciência, mas acho que há muito por fazer ainda. Obrigada, Leonor Moraes, da Rádio Globo de Brasília, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora falar com a Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde está Patrick Vaz. Olá, Patrick, bom dia. Olá, bom dia para você também, Ministro. Um questionamento. O senhor entende que não está na hora do governo federal onerar mais impostos para a classe social A em benefício das classes B e C, uma vez que, para reduzir a desigualdade do país, essas classes B e C ficaram mais achatadas? Quer dizer, o que os dados das pesquisas feitas pela SAI, pelo IPEA, mostram uma forte queda da desigualdade de renda nos últimos 12 anos. Para você ter uma ideia, os 5% mais pobres tiveram um aumento de renda líquida de impostos de 137% real por pessoa e os 5% mais ricos de 26%. Ou seja, a renda dos pobres está crescendo 5 vezes e meia mais rápida do que a renda dos ricos. Acho que o Brasil tem feito bastante em termos de mudança de desigualdade de renda. Acho que a gente tem muito que melhorar a nossa estrutura tributária, mas eu diria talvez menos. Quer dizer, obviamente pode ser melhorada no aspecto distributivo, mas eu acho que a gente precisa melhorar a qualidade dos impostos no Brasil, entre as quais gerar uma maior progressividade. Mas tem distorções, etc. Essa agenda de reforma tributária, acho que é uma agenda fundamental para o país. Mas em termos de desigualdade, eu acho que o Brasil, o filme da última década, é um filme bastante interessante. Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, você tem outra pergunta? Sim. O senhor acredita que também para reduzir essa questão da desigualdade no país, vai muito além da questão da produtividade, ter mais produção no Brasil em todos os setores? Eu estava relembrando ontem, a gente teve a posse do novo presidente do IPEA, eu estava relembrando uma frase de um presidente do IPEA antigo, aí de Minas Gerais, o Roberto Martins, Patrick, e o que ele falava à época, quando eu era funcionário do IPEA, ano 2000, ele falava que a desigualdade brasileira parecia o eletrocardiograma de um morto, era uma reta deitada. E, na verdade, de lá para cá, a gente mudou a desigualdade, como eu falei, de uma maneira impressionante. A produtividade brasileira tem crescido mais na última década do que nas duas décadas anteriores, foram chamadas décadas perdidas. Cresceu mais, mas nada comparável à Coreia, por exemplo, ou mesmo à China, que está chegando no nosso nível de produtividade. Então, acho que essa é uma agenda fundamental, a agenda de produtividade, é uma agenda central da SAI e do país. Agradecemos a Patrick Vaz, da rádio Tatiaia de Belo Horizonte, pela participação no programa Bom Dia, Ministro. E a íntegra dessa entrevista vai estar disponível em www.servicos.ebc.com.br. Ministro, Marcelo Nery, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Marcelo José, muito bom dia. Muito bom dia, Kátia, bom dia, ministro, Marcelo Nery. Ministro, a renda média do brasileiro aumentou, mas com menos jovens no mercado, né? E a estatística comprova que esses jovens, né, entre 18 e 24 anos, ganham até 45% menos que outro profissional da mesma área e com a mesma carga horária. Ministro, o que deve ser feito para incentivar a entrada desse jovem no mercado e com salários mais compatíveis? Obrigado, Marcelo, uma boa pergunta. Na verdade, essa agenda de juventude é uma agenda fundamental para o jovem que são o futuro do país. O que nós temos identificado, de fato, é um certo problema, principalmente na faixa de 18 a 21 anos, quando o jovem está passando de uma maioridade para a outra. temos um problema de desemprego forte, mas a renda, na verdade, per capita desses jovens não é tão mais baixa. Na verdade, está muito junto da média, da média nacional, de todas as faixas etárias. Eu acho que nós temos que desenvolver uma agenda, mas eu não diria que a agenda fundamental, pelo menos de 18 a 21, seja que o jovem vá para o mercado de trabalho, apesar de já ter 18 anos, mas eu até vejo com bons olhos o fato dos jovens estarem se retirando do mercado de trabalho nos últimos anos para investir mais em educação, em que pese também a importância dos chamados nem-nem, aqueles que não estudam não trabalham, mas isso não está aumentando. Mas eu acho que a faixa de 18 a 21 anos, eu acho que é uma faixa absolutamente chave e eu acho que aí reside um objetivo de políticas públicas. Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro AM, você tem outra pergunta? Tem sim, Gátia. Ministro, a pobreza no Brasil teve uma queda significativa na casa de 69%, segundo o quinto relatório nacional de acompanhamento dos objetivos de desenvolvimento do milênio. mas existem contrastes no Brasil, ministro, principalmente quando a gente olha para regiões como o Sul e o Nordeste, por exemplo. Ministro, qual a melhor forma de reduzir ainda mais esse percentual de pobreza, principalmente em alguns estados do Norte e Nordeste do país? Obrigado, Marcelo. Quer dizer, eu acho que você que é do Rio de Janeiro faz essa pergunta sobre desigualdade regional, acho bastante interessante. Na verdade, as desigualdades regionais no país são muito grandes ainda, a fotografia não é uma fotografia muito ruim, mas o filme dos últimos 10 anos é um filme que, por exemplo, se o PIB per capita do Nordeste cresceu duas vezes mais do que o PIB do Sudeste. Agora, a renda das pessoas, a renda que as pessoas levam para casa no Nordeste cresceu três vezes mais. Ou seja, essas desigualdades estão diminuindo, elas são muito altas e acho que tem um problema de desigualdade interna nas regiões. a desigualdade entre nordestinos, que essa teve uma queda, mas eu acho que pode avançar mais e aí o governo tem que usar várias políticas públicas, os governos, na verdade, desde transferência de renda, mas principalmente Bolsa Família, inclusão produtiva, educação, acima de tudo. Obrigada, Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, que recebe hoje Marcelo Nery, o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ministro, vamos agora a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversar com o Giane Guerra, da Rádio Gaúcha AM. Bom dia, Giane. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, recentemente, os dados mostram um avanço na economia nos últimos anos, no Brasil, um avanço também no nível educacional dos brasileiros. Esses dois fatores trariam uma esperança de que a gente tivesse uma redução na violência, mas outros indicadores mostram que isso não está acontecendo. E, inclusive, a violência tem se tornado, tem ganhado cada vez mais espaço na agenda de preocupações dos brasileiros. Na sua opinião, o que fazer e por que isso está acontecendo? Obrigado, Giane. Acho que a agenda de violência, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, a agenda ligada a jovens e a face da violência no Brasil, infelizmente, hoje é a face do jovem, um jovem homem solteiro, é onde a gente tem perdido, não diria a guerra, mas pelo menos várias batalhas. Eu acho que a gente precisa desenvolver melhores políticas públicas, educação é absolutamente importante, mas como você disse, quer dizer, se a fotografia educacional do Brasil hoje ainda não é uma fotografia que nos deixa satisfeito, o filme de mudanças nos últimos dez anos, não só em quantidade, mas qualidade de educação, então, por exemplo, você pega a fotografia de 2003, comparativa do Brasil, o Brasil num grupo de países é o que tinha a pior proficiência de matemática, agora, quando você pega o filme até 2012, você vê que foi a maior transformação, mas isso não é suficiente, é preciso pensar em políticas de segurança e políticas complementares para além da educação, acho que esse é um grande problema que a gente vai ter que vencer. Jane Guerra, da Rádio Gaúcha AM de Porto Alegre, você tem outra pergunta para o ministro? Eu queria complementar a minha pergunta anterior, ministro, por que esses indicadores não andaram para o mesmo lado? Temos, termos melhoria na educação e na economia e ao mesmo tempo termos essa queda em indicadores de violência, por que eles não andaram da mesma forma como é a esperança que se tem em relação a um avanço ou um desenvolvimento de um país? Obrigado, João. Eu acho que é uma excelente pergunta, mas, na verdade, isso não é um fenômeno brasileiro, se pode chamar de uma jabuticaba. Na verdade, no mundo afora, indicadores ligados à juventude, o mundo todo tem visto uma piora, o Brasil tem a maior população jovem que já teve, que jamais terá na sua história, 51 milhões de brasileiros que vivem esse problema da violência são vítimas da violência, eles estão nos dois lados da violência brasileira, é preciso dizer isso, mas isso tem acontecido, quer dizer, eu acho que o mundo e o Brasil em particular tivemos progresso gigantesco, temos de pobreza, educação, mesmo saneamento, várias agendas, agora, violência é onde a agenda da juventude é onde a gente avançou pouco e porque não basta apenas educação e saúde, como diz a música ou comida, você precisa ter uma questão de valores que eu acho profundamente importante, acho que a gente está num mundo de hiperconectividade, onde os jovens são estimulados, se ligam na rede de computadores, em redes sociais, eu acho que é importante a gente utilizar a linguagem dos jovens, utilizar esses meios de comunicação para se comunicar com eles, para mobilizá-los na linguagem deles e é importante ouvi-los também, mas eu acho que a Secretaria Nacional de Juventude tem feito um trabalho interessante nessa direção, mas ainda há muito o que fazer. Obrigada, Jane Guerra, da Rádio Gaúcha M de Porto Alegre, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. E, Ministro, só aproveitando o gancho aqui, nas duas últimas semanas, o senhor fez exposições para a presidenta Dilma e também para ministros do governo. Que temas foram abordados nessas apresentações? O que a gente procurou fazer é atualizar as discussões de indicadores sociais em geral, como educação, trabalho, renda, pobreza, desigualdade e, na verdade, o que a apresentação mostra, o que os dados mostram, é que, apesar de um desaquecimento da economia nos últimos três anos, na verdade, a melhora dos indicadores sociais, o aumento de renda e a redução de desigualdade da renda das pessoas, não do PIB, ela tem seguido, apesar das intempéries macroeconômicas. Então, acho que esse, Kátia, é o... No fundo, a surpresa é que não tem surpresa. Quer dizer, apesar da economia ter tido um certo desaquecimento, o crescimento de renda e a redução de desigualdade seguem exatamente sobre a reta de tendência e eu acho que isso é uma excelente notícia para os brasileiros, talvez não tanto para os economistas, eu sou economista. Obrigada, ministro. E agora sim, estamos com Denise Mello da Rádio Banda B de Curitiba, no Paraná. Ela já está na linha e tem uma pergunta, não é isso, Denise? Bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do PIB aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil, pelo menos essa expectativa, talvez não consiga acompanhar o crescimento médico da economia mundial nesse ano e no ano que vem, com o PIB em torno de talvez 1,7%, essa é a projeção. Isso coloca o Brasil até mesmo perto, parecido, com um desempenho parecido com os países ricos que ainda sentem o peso da crise. Qual que é a avaliação do governo com relação a esse PIB tão baixo para 2014? Quer dizer, acho que o PIB de 2014 vai ser um PIB com uma expansão em um pouco mais de 2%, não é a expansão do PIB que todos nós gostaríamos, mas é um crescimento, a população cresce hoje a uma taxa baixa, mas acho que o principal ponto, quer dizer, que o PIB está crescendo um pouco, mas a renda dos brasileiros formada no mercado de trabalho, ela está crescendo a uma taxa bastante alta nos últimos 12 meses, terminados em abril de 2014, dados que a gente apurou ontem, o crescimento da renda média está a 4,35 real por pessoa, ou seja, descontando a inflação e o crescimento populacional, e a renda mediana do João, que está no meio da distribuição, está crescendo a 6,8. Então, no Brasil existe esse fenômeno em que os brasileiros estão tendo, agora, mas também isso já vem desde o fim da recessão de 2003, estão tendo um crescimento de renda muito maior do que o crescimento do PIB, então, na verdade, talvez a notícia não seja tão ruim para os brasileiros. Como eu disse, a renda mediana do João da Silva, que mora no meio da distribuição, cresceu 3 vezes mais do que o PIB nos últimos 10 anos, e do brasileiro mais pobre, dos 10% mais pobres, cresceu 4 vezes mais do que o PIB, então, no fundo, é um atenuante, agora, obviamente, a agenda de crescimento de produtividade é absolutamente fundamental para colocar a rota de crescimento do Brasil à altura de um país emergente, até acima da média mundial. Denise Melo, da rádio Banda B de Curitiba, você tem outra pergunta? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a situação do Paraná, a gente sabe, claro, o Paraná não é uma ilha com relação à economia, mas tem indicadores positivos aqui, principalmente em relação ao agronegócio, que tem feito a diferença aqui no Estado, o crescimento industrial no Paraná, também nos últimos meses aqui, aliás, no último mês, foi um pouquinho acima da média nacional, como é que o governo avalia essas situações específicas de alguns Estados melhores economicamente, aqui no Sul, no Sudeste, em relação ao restante do país? Quer dizer, acho que o Paraná é um Estado de um crescimento tanto industrial como a agrícola do agronegócio, como você relatou, bastante interessante, acho que, na verdade, o crescimento maior tem sido mais nos Estados do Nordeste do que nos Estados do Sul e do Sudeste, acho que isso é parte da redução da desigualdade de renda, agora, há experiências muito interessantes de indústria e agronegócio nos vários recantos do país, no Paraná em particular, que merecem ser debruçadas, analisadas para tirar lições para outros lugares do país. Agradecemos a Denise Melo da Rádio Banda B de Curitiba, no Paraná, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Marcelo Neri, vamos agora conversar com a Thalia Sanilza, da Rede Brasil de Recife, Pernambuco. Olá, Thalia, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Sabemos que em 10 anos a pobreza no Brasil teve uma queda de 69%, mas há muitos desafios a serem vencidos. Já tem projetos para resolver tantos outros problemas no país? Eu acho que, quer dizer, que esse desafio que você colocou, Thalia, de redução da pobreza, na verdade, o Brasil se propôs a superar a extrema pobreza. A meta da ONU é cair a metade em 25 anos, a gente caiu 70% em 10, mas a nossa meta é superação da extrema pobreza e, na verdade, o mundo, o Banco Mundial, Nações Unidas estão discutindo isso em escala global. Então, o Brasil está exportando uma ideia, que já é uma ideia antiga de José de Castro, aí da sua redondeza dos anos 40 de essa pergunta por que o Brasil, por que existe fome no mundo, etc. O Brasil, acho que é um caso exemplar, principalmente que a gente não está crescendo tanto macroeconomicamente, mas a redução de pobreza é muito grande. E nós temos uma agenda fundamental, quer dizer, que se a pobreza vai, a extrema pobreza, pelo menos, vai ser superada, é preciso olhar mais para o alto e para cima da distribuição de renda, olhar para essa nova classe média, ver as necessidades, não só em termos de políticas públicas, mas mesmo na sua ligação com os mercados de trabalho, de crédito, habitacional, e aí a SAI desenvolve toda uma agenda para essa chamada nova classe média brasileira. Então, acho que à medida que os problemas vão sendo superados, é preciso endereçar outros problemas e acho que a bola da vez são políticas para essa nova classe média. Atália Sanilza, da Rede Brasil de Recife, você tem outra pergunta? Sim, tenho sim. Falando ainda sobre desafios, a renda real dos 10% dos mais pobres cresceu 106%. Há muitos outros que vivem na pobreza, isso é a realidade. Quais são os planos mesmo para o maior crescimento na economia nessa classe social específico? Quer dizer, pensando em termos de pobreza, a grande, o grande, não só extrema pobreza, mas pobreza, como você disse, Atália, é preciso ter políticas de superação de pobreza lá do censo, nas suas várias dimensões. O governo desenvolveu uma plataforma muito interessante chamada Bolsa Família, calcada no Cadastro Social Único e que, na verdade, ela é, vamos dizer, coberta por um plano chamado Brasil Sem Miséria, que envolve, além da transferência de renda, também acesso a serviços públicos, por exemplo, creches, são prioritárias para os mais pobres, ou as escolas que têm mais pessoas de 50% dos seus alunos beneficiários do Bolsa Família têm mais recursos, têm toda uma estratégia de inclusão produtiva, cursos técnicos, as próprias condicionalidades de educação ajudam na inclusão produtiva, mas têm a ligação do microempreendedor individual com o Bolsa Família. Então, acho que existe um conjunto de políticas que já estabelecidas no Brasil para tornar essa superação de pobreza alguma página virada da nossa história. Há muito o que fazer, mas o Brasil dispõe de um arsenal de políticas públicas invejável sob qualquer perspectiva. Obrigada, Atália Zanilza, da Rede Brasil de Recife, Pernambuco, pela participação no programa Bom Dia, Ministro. E falando em Bolsa Família, é um programa, é um modelo que pode ser exportado e aplicado em outros países, não é, ministro? Exatamente. Nós até criamos o IPEA, a SAI, junto com o MDS, o Banco Mundial e as Nações Unidas, uma plataforma chamada Mundo Sem Pobreza, ou World Without Poverty, que é baseada no Brasil. Essas instituições escolheram o Brasil como lugar para exportar a sua tecnologia social. Recebemos, coisa de dois meses atrás, delegações de 70 países do mundo vieram aqui conhecer a nossa estratégia de superação de pobreza, ou seja, nossos programas sociais são um produto de exportação tão forte quanto é a nossa soja, o nosso ferro, talvez não entre nas pautas de exportação, mas, na verdade, são uma marca do Brasil no cenário global. Tem muitos países já procurando vocês? Muitos países. A gente até montou essa estrutura para conseguir dar conta da demanda, porque senão a gente só fica falando, recebendo delegações, então é melhor, vamos dizer, alinhar todos, dar cursos, estabelecer a rede. Então, acho que é uma... Isso está, inclusive, tem o site chamado www.org.br que tem todas essas... tem todos os dados dessa plataforma. Obrigada, ministro. E vamos agora a Belém do Pará conversar com Antônio Carlos. Ele está na rádio Belém FM. Olá, Antônio Carlos, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Marcelo Nery, participação, falar com você, a Rádio Belém, vem participando desse programa Bom Dia, ministro. Ministro, na região norte, nós temos uma carência aí do governo federal em relação aí ao crescimento na... em relação ao crescimento, na melhoria aqui da vida do ser humano, principalmente aqui no interior do Pará. O Pará é quase um país, praticamente, né? O Pará, no interior do Pará, fora capital, tem muito ainda pessoas aí fora do mercado de trabalho que estão precisando aí de uma ajuda aí do governo federal, também estadual, indígenas também, indígenas estão aí também sofrendo também a consequência aí do desamparo aí do governo federal e também estadual. O que podemos esperar, ministro, sobre a situação aí dessa ajuda para a população mais carente aqui na região norte? Eu acho que, quer dizer, o Pará e a região norte em geral têm um grande desafio, como você disse, são áreas imensas de tamanho de... Na verdade, nem de países, às vezes até de continentes, né? O Pará é um país grande, Não é apenas um país em escala global. Eu acho que temos um grande desafio de sustentabilidade no sentido de crescer, mas mantendo o ativo, os ativos naturais, a floresta. Acho que nós temos, por exemplo, na SAI, todo um programa de população de fronteira, utilizando um pouco as bases militares que se situam nas fronteiras, como plataformas de políticas sociais. Eu acho que tem todo um programa de regularização fundiária para a Amazônia, que eu acho da maior importância. E fora as políticas federais, Pronatec, Bolsa Família, que aí no Pará ela, vamos dizer, tem os barcos, inclusive para levar assistência médica, dentária. Então, vamos dizer, as características físicas do Pará impõem grandes desafios pelas distâncias, pela presença dessa belíssima floresta e o governo federal está muito atento a isso, para esse desafio. Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, você tem outra pergunta? Isso é verdade, ministro. Eu quero agradecer de já a participação e queremos contar, queremos que a gente já conheçam a Rádio Belém FM para divulgar alguns projetos sociais em prol da população mais carente aqui na região norte. Fica à disposição, ministro, para futuros projetos em relação aqui à região norte, para melhorar os nossos menos favoráveis aqui no Pará. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Obrigado. Obrigada, então, Antônio Carlos, da Rádio Belém FM, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, que recebe hoje o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Neri. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet em www.servicos.ebc.com.br. Ministro, agora há pouco o senhor falou que em 10 anos a pobreza no Brasil teve uma queda de quase 70%. A minha pergunta é a seguinte, por que esses dados não costumam ser abordados pelos economistas que geralmente pintam um quadro menos positivo para o Brasil? Quer dizer, no Brasil está acontecendo nos últimos 10 anos um descolamento entre indicadores econômicos, em particular o PIB, e indicadores que dizem respeito à renda das pessoas. Então, como eu já disse, a renda mediana do brasileiro que mora no meio da distribuição, do brasileiro tipo, está crescendo três vezes mais do que o PIB e talvez nós, economistas, olhemos demais para o PIB e olhemos de menos para as pessoas. E não é que isso acontece no Brasil e não acontece em outros países esse descolamento. Na verdade, na maioria dos outros países, inclusive desenvolvidos e emergentes, como todos os demais países dos BRICS, a renda das pessoas cresce menos do que o PIB, aqui no Brasil é o oposto, e a desigualdade sobe em dois terços dos países do mundo e aqui ela cai. Então, no Brasil há esse descasamento entre a renda das pessoas, as condições de vida das pessoas e as estatísticas dos economistas que olham muito para a média. E o Brasil tem muita desigualdade e essa desigualdade está em queda. Então, na verdade, talvez essa média esconda mais do que revele. Traduzindo um pouquinho para o nosso ouvinte, ministro, o senhor disse agora há pouco que os dados, que inclusive foram de ontem, mostram que os brasileiros estão tendo um crescimento de renda muito maior que o crescimento do PIB. Como é que isso funciona? Quer dizer, na verdade, pegando, vamos dizer, a série de 10 anos, de 2003 a 2012, a gente vê esse descolamento grande de crescimento da renda média duas vezes maior do que o PIB das pessoas pela PNAD, mas na verdade é um descolamento de 24 pontos de porcentagem que é muito da quase, vamos dizer, 2% ao ano a mais de crescimento da renda média das pessoas. Na verdade, esse descolamento é todo explicado pelos índices de inflação. Quer dizer, num certo sentido, o deflator do PIB, a gente, se eu pegar o crescimento da economia e utilizar o poder de compra do brasileiro medido, não pelo deflator do PIB, mas pelo índice de preço ao consumidor e INPC ou IPCA, eu vou ver um crescimento 24% a mais. É uma pergunta meio técnica, mas a diferença está nos deflatores utilizados. Eu acho que, na verdade, a renda do brasileiro está crescendo mais do que as contas nacionais indicam. Mais do que esses 24%? Ou não? Não, esses 24% acima do PIB, está crescendo mais do que o PIB, mais ainda, muito mais. É duas vezes mais do que o PIB, mas eu sou, vamos dizer, um pesquisador, um economista social que tem esse olhar para a renda das pessoas. Isso eu reconheço que eu sou exceção no, vamos dizer, no mundo dos economistas. E a gente pode dizer que esse cenário que mostra esses números é fruto de políticas sociais brasileiras como o Bolsa Família que o senhor citou agora? Não, o Bolsa Família desempenha um papel fundamental, assim como previdência, os reajustes do salário mínimo, etc., mas o principal propulsor dessa melhora de renda é o trabalhador brasileiro. ele explica três quartos, a renda do trabalho explica três quartos do crescimento da renda do Brasil, 55% da queda da desigualdade. Então, o herói brasileiro é a renda do trabalho, é o trabalhador brasileiro, ele é o protagonista. Bolsa Família seria, vamos dizer, um coadjuvante. Eu acho até que pela qualidade do programa merecia até um Oscar de melhor coadjuvante, um prêmio, ele tem sido reconhecido por isso, mas o propulsor do ganho de renda do brasileiro é o trabalho suado de cada um e esse trabalho suado tem crescido e prosperado mais na base. Eu acho que esse é o aspecto mais bonito do filme brasileiro dos últimos dez anos. Quer dizer, o brasileiro cuja renda está crescendo mais é o brasileiro pobre, é o negro, é a mulher, é aquele do Nordeste, no campo, que mora nas periferias, nas favelas, aquele que tem pouca educação, essa eu acho que é a beleza, não são suspeitos usuais do crescimento, são aqueles que a gente, que tinham ficado para trás na história brasileira. Obrigada pelas explicações, ministro, e vamos agora conversar com Rogério Lisboa da Rádio Estadão, ele está lá em São Paulo, na capital. Olá, Rogério, bom dia para você. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, em relação ao crescimento da economia, o governo federal anunciou nesta terça-feira a desoneração da folha de pagamentos, mesmo com a inflação ainda se mostrando presente. O senhor acredita que isso vai dar uma alavancada no caso do emprego no país? Eu acho, quer dizer, que na verdade o governo federal está tornando permanente essa redução de impostos, principalmente sobre folhas de pagamento, que tendem a incentivar a geração de emprego, a geração de emprego no país, o salário dos trabalhadores segue crescendo, apesar de um certo desaquecimento da economia em relação aos anos de ouro da pré-crise 2008, mas na verdade, quer dizer, eu acho que talvez a desoneração que já houve das folhas de pagamento ajuda a explicar esse paradoxo, porque a renda e o mercado de trabalho crescem a taxas superiores ao crescimento da economia, ou seja, os efeitos eu acho que já estão presentes e ao tornar essa mudança permanente, a gente torna esses efeitos mais perentes. Rogério Lisboa da Rádio Estadão de São Paulo, você tem outra pergunta? Eu tenho mais uma pergunta relacionada à economia, sim, ministro. O governo investiu bastante ultimamente relacionado à Copa do Mundo em infraestrutura, tanto em mobilidade, estádios, algumas obras mesmo assim estão atrasadas, mas eu queria saber o seguinte, mesmo após a Copa do Mundo, a Copa do Mundo passando agora, esses investimentos de infraestrutura, esses investimentos para alavancar a economia, eles continuarão a ser feitos, eles continuarão a ser realizados pelo governo federal para aumento, então, tanto na área de saúde, na área de transporte, para a população que fica após a Copa do Mundo? Vão, com certeza, temos o PAC, o PAC de mobilidade, etc. na verdade, a Copa do Mundo só nos dá uma meta, uma data limite para focar os esforços, isso ajuda muito, são muitos desafios ainda pela frente, mas eu acho que todos os programas, desde metrôs, expansões de metrô, BRTs, várias organizações, sistemas de trânsito, que não é uma atribuição federal, é uma atribuição dos prefeitos, e às vezes limitada por conta das regiões metropolitanas que congregam vários municípios, mas eu acho que é uma agenda que veio para ficar, o Brasil tem planos para além da Copa do Mundo, e a Copa do Mundo, na verdade, é só um desafio, talvez uma metáfora, para que a gente deixe um legado para a população, e acho que em mobilidade urbana muito já foi feito, mas muito terá que ser feito, e também nas cidades fora das sedes da Copa do Mundo. Obrigada, Rogério Lisboa, da Rádio Estadão, de São Paulo, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Marcelo Nery, vamos agora à Fortaleza, no Ceará, conversar com Roberta Farias, ela está na Rádio FM, Dom Bosco, de Fortaleza. Bom dia, Roberta. Bom dia, bom dia, Ministro, bom dia a todos. Ministro, na verdade, eu gostaria de saber o que fazer para acelerar a economia de forma sustentável, tendo em vista o crescimento da economia no nosso país. A gente precisa ter uma agenda de produtividade. A produtividade brasileira cresceu mais nos últimos 10 anos do que nos 20 anos anteriores, mas a gente tem que mirar nos países como Coreia, que conseguiram, que em 1980 tinha a mesma produtividade do Brasil, hoje a produtividade é três vezes mais. Para isso, nós temos uma agenda de trabalho lá na SAE, de desenho de políticas para aumento de produtividade, que passam desde a educação, educação profissional, atração de talentos no exterior, as pessoas são muito responsáveis pelo aumento da produtividade, políticas de inovação, políticas de melhora do mercado de trabalho, acho que são muitos desafios, mas eu acho que a gente já tem um bom mapa não só de onde queremos chegar, mas de como chegar lá através desse mapa da produtividade feito pela SAE. Roberta Farias, da Rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, você tem outra pergunta? Sim, e tendo em vista que estamos em um ano eleitoral, qual é a perspectiva do Brasil no caso específico para a indústria de petróleo e gás neste ano de 2014? Eu acho que é uma, é uma, é um cenário que independe do ano eleitoral, o Brasil tem o desafio do pré-sal, que também é uma outra meta que vai fazer e vai gerar uma série de efeitos secundários em toda a cadeia produtiva de estaleiros até próprias, é, com repercussão para toda a economia, construção de plataformas, etc. Agora, chama atenção, quer dizer, não só no ano eleitoral como no ano pós-eleitoral, né? Eu acho que é uma agenda que veio para ficar e eu acho que é uma força motriz interessante do desenvolvimento brasileiro na geração de emprego, geração de produto, mas também na geração da autossuficiência de petróleo e de gás. Roberta Farias, você tem outra pergunta? Não, muito obrigada, muito bom dia a todos. Agradecemos a Roberta Farias da Rádio FM Dom Bosco de Fortaleza, no Ceará, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. O programa recebe hoje o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Neri. Ministro, eu gostaria de aproveitar e conversar um pouquinho com o senhor. O senhor falou agora há pouco que o Brasil cumpriu as metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas com bastante antecedência. E aí a minha pergunta é a seguinte, transcorrida uma década de desenvolvimento inclusivo, sustentável, como o senhor já definiu, o que vai ser preciso fazer agora? Quais são os novos desafios? Eu acho que como você colocou bem, Cátia, o Brasil avançou bastante desde a virada do século, desde o começo desse milênio. Então, o Brasil é tido como um caso de sucesso dentro de 192 países do mundo que assumiram esse compromisso das metas do milênio, principalmente porque nós não temos feito uma solução extrema. A gente não está só crescendo ou só tentando reduzir desigualdade. desigualdade. E é o que é o caso mais comum, são essas soluções de canto, essas soluções polarizadas. O Brasil segue um caminho do meio. Metade da redução de pobreza, que é a meta mais importante das metas do milênio, a primeira e mais importante, foi conseguida pelas vias do crescimento da renda das pessoas e a outra metade pelas vias da redução da desigualdade. Então, isso, em um certo sentido, cria uma agenda equilibrada. A gente não está colocando todos os ovos na mesma cesta e é preciso agora novas políticas, tanto na ponta do crescimento, que é a produtividade. O Brasil precisa de uma agenda de poupança, aumentar a poupança das famílias para dar mais segurança, para financiar melhor o crescimento, sem depender de fontes externas. E, por outro lado, a agenda de produtividade, que eu já me referi. E, do ponto de vista de desigualdade, ter políticas educacionais mais sofisticadas, olhar para a qualidade da educação, a educação em tempo integral, porque, na verdade, o crescimento da economia depende do crescimento das pessoas. Obrigada, ministro. E vamos agora conversar com Walter Lima, da Rádio Nacional, aqui de Brasília. Olá, Walter. Bom dia para você. Olá, Kátia. Bom dia também para você. Bom dia também ao ministro. Ainda nessa linha de raciocínio que o senhor estava desenvolvendo, ministro, eu perguntaria ao senhor no campo da estratégia, acima de tudo, questão da água e também da energia. De que forma o Brasil vem se preparando para que, no futuro, não tenhamos dificuldades com esses dois segmentos, da água e também a energia, que são fundamentais para o crescimento de qualquer economia? O Brasil é um dos países que tem mais água, se não for o país que tem mais água do mundo. O Rio Amazonas, foi descoberto que ele é o rio mais longo, se você for desde o começo, mas é isso, mais do que o Rio Nilo, mas é aquele que tem mais água. Então, o Brasil é um país rico em água, que é um recurso estratégico cada vez mais valioso à medida que o tempo passa e a nossa matriz energética brasileira faz uso da água. Então, só que existe uma questão de mudança do clima e essa é uma agenda fundamental lá na SAI, temos toda uma área de trabalho de adaptação a essas mudanças climáticas e que, nesse ano em particular, está gerando, vamos dizer, uma insegurança, tanto na frente energética como na frente de provisão de água, como o problema do sistema cantareira em São Paulo, etc., e essa dificuldade abaixo dos reservatórios das usinas hidrelétricas. É uma agenda absolutamente estratégica, o Brasil precisa diversificar as suas fontes de fornecimento de energia. Já temos energia nuclear, temos essa energia gerada por termoelétricas, que é muito cara, mas ela dá uma força de reserva estratégica para momentos como esse, onde os reservatórios estão em baixa, existe energia eólica, solar, mas o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, agora está sujeito a essas intempéries climáticas, então a gente precisa aumentar a segurança energética brasileira. Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília, você tem outra pergunta? Temos, temos. Ainda nessa linha, ministro, o brasileiro, ele sabe realmente do tamanho do nosso potencial, porque é comum, de se ouvir, pelo menos num passado não tão distante, que o Brasil é rico, mas infelizmente ainda com um povo pobre, ou seja, nós sabemos realmente, acima de tudo, dessa riqueza, do nosso potencial, e é importante que saibamos, ministro. Eu acho que, na verdade, tem um dado curioso que reflete muito esse espírito do brasileiro, na verdade, quando você pergunta em 160 países do mundo, dá uma nota para a sua satisfação com a vida daqui a cinco anos, uma nota de zero a dez, o brasileiro não é só aquele que dá a maior nota, somos o brasileiro profissão esperança, o país do futuro, somos um país de um povo otimista em relação à sua própria vida, e isso, na verdade, essa pesquisa foi feita sete vezes consecutivas em todas as vezes, os brasileiros, nós fomos aqueles mais positivos em relação ao nosso futuro, então essa é uma regularidade empírica, mas por outro lado, quando você pede para o brasileiro avalia o país daqui a cinco anos a nota é muito mais baixa, então isso reflete também um outro lado, quer dizer, talvez cada brasileiro ache que o seu futuro vai ser brilhante, é um dado cultural, somos quem somos, mas talvez nós não temos ainda nos dado conta da grandeza do país, acho que a gente precisa fechar esses dois lados, a vida de todos não pode ser tão boa se a vida do país não se apresenta tão promissora assim, e acho que até essa agenda para a SAI que é tida como o Ministério do Futuro, aquele que visualiza o futuro, é um desafio, porque se as expectativas das pessoas são tão altas em relação às suas vidas, significa talvez maior dificuldade convencer as pessoas a poupar, investir em educação, saneamento, a nossa agenda estratégica para frente. Walter Lima? Pois não, realmente o ministro nos traz aí as informações importantíssimas, e para fechar também aqui a nossa participação, ministro, eu sei que o assunto já foi falado, o que estamos investindo em termos de Copa? Gostaria de ouvir do senhor em termos principalmente de legado, após a Copa, o que nós teremos acima de tudo no que foi construído, no que ainda está sendo construído, teremos também as Olimpíadas em 2016, ou seja, depois disso tudo, a sensação para muitos é que foi feito, tem que ser feito, mas é um pontapé inicial para o país poder continuar desenvolvendo, ministro? Sem dúvida, eu acho que a Copa ela tem vários, quer dizer, o grande ganho da Copa e das Olimpíadas é o legado, é a infraestrutura que ela produz, acho que na verdade se você olha o quanto é que custa a construção de estádios, que é a parte mais visível desses eventos, é uma pequena parte do investimento que é feito, por exemplo, em mobilidade urbana, etc., é bom que seja assim, porque a Copa vai passar e nós brasileiros vamos ficar nas nossas cidades, então acho que tem um grande desafio de tornar esses efeitos mais permanentes, mas por outro lado eu quero chamar a atenção da importância desses eventos, e para a gente não perder essa oportunidade, ainda estamos antes da Copa, que é a importância do Brasil no mundo, quer dizer, o Brasil é reconhecido internacionalmente como um país que recebe bem o Carnaval, o nosso Réveillon, é internacionalmente famoso, sabemos fazer uma festa, isso me tranquiliza sobre a importância desses eventos, que são grandes festas, a Copa do Mundo vai ter 3 bilhões de espectadores, não existe evento na face da Terra com essa audiência, é muito importante a gente entrar nessa outra agenda, na agenda subjetiva, a gente receber bem as pessoas que vêm aqui, passar uma imagem para o mundo, que isso vai valorizar o Brasil, o Brasil já é querido, já é admirado nas outras partes, eu acho que a gente tem que ter muito bom senso para passar quem somos, e não um pouco, eu estava, durante a Copa das Confederações, eu estava viajando, estava na Coreia, vi as cenas de lá, que me assustou muito, falei, a gente está perdendo uma coisa que demorou muito a construir, que é a imagem do Brasil, o Brasil é um país que ele é admirado no mundo, e acho que a Copa tem essa questão fundamental, vamos mostrar ao mundo que sabemos organizar uma festa, que somos responsáveis, e que isso é o principal. Obrigada Walter Lima da Rádio Nacional de Brasília pela participação com a gente no Bom Dia Ministro, e muito obrigada também Marcelo Nery, ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, por mais uma vez participar com a gente do programa Bom Dia Ministro. Muito obrigado Cátia, eu quero agradecer muitíssimo aos ouvintes, aos meus interlocutores em todos os recantos do país, quero fazer um convite, acessar o site da SAI, que é sai.gov.br, lá um pouco do que foi falado aqui, está disponível a quem quiser, e permanecemos à disposição de todos. Obrigada ministro, e a todos que participaram conosco desse programa, meu muito obrigada, e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho